Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar para você os atores e atrizes da novela Top Model de 1989. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Top Model foi escrita por Walter Negrão e Antônio Calmon, novela produzida pela Rede Globo. Vamos relembrar nossos atores preferidos? Me fale de onde você assiste ao nosso canal. Assistiu a novela Top Model de 1989? Tem alguma cena que te marcou? Bora lá para o vídeo! Malu Mader interpretou a personagem Maria Eduarda Pinheiro, a Duda. Talma Turco Ferreira fez o personagem Lucas Pasolini. Nuno Leal Maia deu vida ao personagem Gaspar Kundera. Céssio Tirê interpretou o personagem Alex Kundera. Aos 46 anos, faleceu em 2020 aos 77 anos. Maria Zilda viveu a personagem Marisa Bortes Magalhães. Zezé Polessa fez a personagem Anastácia Passos, a Naná. Evandro Mesquita viveu o personagem Adailto Pinto de Saldanha, o Saldanha, o Sal. Alexandra Marzo viveu a personagem Giulia Bonicelli. Eva Todo interpretou a personagem Morgana Kundera, aos 70 anos. Faleceu em 2017 aos 98 anos. Luiz Carlos Arutin deu vida ao personagem Silas Bonicelli, aos 56 anos. No ano de 1996, com 62 anos, faleceu. Jaqueline Laurence viveu a personagem Simone Baurier. Susana Faini interpretou a personagem Cleide Pinheiro, aos 56 anos. Aos 89 anos, faleceu em 2022. Jonas Bloch fez o personagem Jaques Dupont. Denise Delvec interpretou a personagem Lia. Chiquinho Brandão fez o personagem Paulo Otávio, o Grilo, aos 37 anos. Faleceu aos 39 anos, em 1991. Suzy Rego viveu a personagem Carla. Cissa Guimarães fez a personagem Rose. Alexandre Frota interpretou o personagem Raul. Drica Moraes deu vida a personagem Maria Aparecida das Dores do Parto, a Cida. Rita Malotti fez a personagem Magali. Miguel Magno interpretou o personagem Marvin Gaye, aos 38 anos. Faleceu aos 58 anos, no ano de 2009. Sinira Camargo deu vida a personagem Milu. Vera Holtz interpretou a personagem Irma Lamère. Marcelo Faria viveu o personagem Elvis Presley com Dera. Gabriela Duarte interpretou a personagem Olivia Kundera. Carol Machado deu vida a personagem Jane Fonda Kundera. Jonas Torres fez o personagem Arthur Dupont. Rodrigo Pena deu vida ao personagem Alex Kundera Jr., o Alex Jr. Henrique Farias interpretou o personagem Ringo Estar Kundera. Adriana Esteves deu vida a personagem Cristina, a Timinha. Flávia Alessandra viveu a personagem Tânia. Felipe Donavan interpretou o personagem Armando, aos 57 anos. Faleceu aos 88 anos, em 2020. Yara Cortez deu vida a personagem Dona Norma, aos 68 anos. Em 2002 faleceu aos 81 anos. Márcia Couto viveu a personagem Glória. Felipe Martins interpretou o personagem Ivanildo, o Jacaré. Maria Gladys deu vida a personagem Veridiana, a Big Loira. Ana Maria Magalhães fez a personagem Mercedes. Igor Laje viveu o personagem John Lennon, Kundera. Maria Pere interpretou o personagem Susana Pasolini, aos 46 anos. Aos 72 anos faleceu no ano de 2015. Felipe Caroni deu vida ao personagem Baby Donatio, aos 69 anos. Faleceu em 1995, aos 74 anos. Regina Duarte viveu a personagem Florinda. Rita Lee deu vida a personagem Maria Regina. A Bela Trix, Susana Vieira fez a personagem Bárbara Ellen. Marcelo Novaes interpretou o personagem Felipe Augusto. Alexia Deschamps fez uma das modelos nos desfiles da Covery. Gostaram do vídeo mostrando os atores da novela Top Model de 1989? Deixe o seu comentário de algo que te marcou. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Mais vídeos de antes e depois aparecendo agora mesmo na sua tela final. Beijos e vejo você no próximo vídeo!